Seis e trinta e quatro estamos de volta ao vivo dia seis de outubro acontece a eleição para novos conselheiros tutelares de Manaus aqui na capital são nove conselheiros que funcionam com cinco membros titulares e cinco suplentes eu vou a mais informações sobre a seleção com o repórter Alex Costa na tela dos seis horas. A eleição para conselheiros tutelares de Manaus está prevista para acontecer no dia seis de outubro são nove conselhos tutelares espalhados por toda a cidade que tem como objetivo proteger as crianças de crimes cometidos pelos pais responsáveis ou por qualquer outras pessoas. É importante que as pessoas escolhidas sejam capacitadas com curso de direito e que tenham conhecimento do estatuto da criança e do adolescente. Serão cinco pessoas escolhidas como membros titulares e outras cinco como membros suplentes apesar que as instituições querem fazer esse número crescer para pelo menos dez pessoas titulares e outras dez suplentes já que a demanda de casos aqui no Amazonas cresceu bastante nos últimos anos. Volto com você no estúdio. Muito obrigada Alex Costa pelas suas informações a Assembleia Legislativa do Amazonas realiza hoje uma audiência pública para discutir aí as recentes denúncias de assédio moral, sexual e também agressões físicas nos colégios militares da Polícia Militar aqui do Estado. A Samara Maciel é quem traz os detalhes para a gente na tela dos seis horas. Exatamente, essa audiência acontece hoje às 11 horas e deve reunir representantes dos nove colégios militares aqui da capital, do comando da PM, associações de pais e também da SEDUC. Na semana passada o deputado Falso Júnior expôs várias denúncias que recebeu de professores, estudantes, de pais, de casos de assédio que aconteciam dentro das escolas militares muitas vezes para conseguir vagas em unidades e também para garantir as melhores notas de alguns alunos. Alguns professores relataram que esses casos de assédio e até mesmo de agressão física aconteciam frequentemente em pelo menos cinco unidades aqui da capital amazonense. Essa audiência que acontece hoje às 11 horas na Assembleia Legislativa deve solucionar esses casos de assédio. Volto com você Mariana. Muito obrigada Samara. Tem programação especial hoje e amanhã aqui na capital. A feira gastronômica reúne produtos da culinária amazônica lá no centro de convenções. Confira. Imagine um local onde você pode provar um bom queijo produzido na Amazônia. Na Feira Internacional de Gastronomia Amazônica isso é possível. A feira também é uma oportunidade de você provar nos quiosques os produtos. Comprar é lógico, mas também provar antes de comprar. Isso aqui é o queijo de? Com calabresa e orégano. Queijo de búfala com calabresa e orégano. Vamos ver. Hum! Muito bom. E a gente consegue produzir um queijo de qualidade, né? Totalmente diferente do contrário que o pessoal imagina, né? Você provou o sabor do queijo hoje e você está vendo que é uma qualidade inigualável, né? Produtos de diversas regiões do estado estão expostos até este sábado no centro de convenções de Manaus. E servem de vitrine para mostrar ao mundo inteiro o potencial gastronômico da Amazônia. Sem dúvida, a Amazônia é a última fronteira da gastronomia do mundo, né? O mundo não conhece a Amazônia. Toda a gastronomia do mundo já é conhecida, mas a Amazônia ainda está por ser descoberta. Então esses chefes estão aqui em busca disso. No saguão principal, um chefe de cozinha dava dicas sobre a melhor forma de preparar canapés à base de bacon. Uma aula gratuita para o público interessado na boa culinária. E a feira não é só um ambiente para aprender novas técnicas na cozinha. É também um ambiente para fechar negócios. Um ambiente ideal para que empresários, donos de restaurantes, possam encontrar produtos e incrementar receitas no seu restaurante. E que tal uma cerveja artesanal à base de Guaraná? A bebida tem sabor adocicado e foi muito apreciada por quem aprovou. Um sabor diferente é para a gente valorizar o produto regional aqui, dando ênfase a todos os produtos que a Amazônia produz e fazendo chope regional para degustarmos. Um oceano de sabores singulares, característicos, únicos. Patrimônio exclusivo da maior floresta do mundo. Eu sou aqui com o presidente da Brasel, Fábio Cunha, para falar sobre o diferencial da feira desse ano. O que as pessoas podem ver é um grande atrativo para o final de semana em Manaus. Não é, presidente? Bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia, telespectadores. A FIGA é a Feira Internacional da Gastronomia Amazônica. Então, ela traz muita... é um mercado amazônico que traz também muito conhecimento sobre a cultura e sobre a gastronomia do Amazonas. Lá você vai ter palestras sobre o assunto alimentação fora do lar. Lá você vai ter aulas, shows com chefes renomados do Brasil inteiro e do mundo também. Então, é uma conexão entre o município, entre o interior, estados vizinhos. É uma conexão onde a gente vai misturar as receitas, a cultura amazônica, né? Presidente, vamos fazer o convite, pessoal que está em casa, para ir para a feira? Quais são os dias da feira? Quais são os horários? Onde é o local? O pessoal correr para lá hoje, nessa sexta-feira? Sim. Mariana, os portões foram abertos ontem, ontem teve a solenidade de abertura. Então, vai acontecer... já aconteceu na quinta, né? Sexta e sábado. Tem mais dois dias aí, entre as 15 e as 9 horas da noite, as 15 e 21 horas. Os portões estão abertos lá para a entrada franca, né? Estacionamento também é gratuito. No centro de convenções. No centro de convenções Vasco Vasco. Tá certo, então. Muito obrigada aí. Todo mundo na feira, então, nesse final de semana, a gente vai mostrar os vídeos. O pessoal está mandando muito vídeo para a gente, da Manaus, meu futuro. Presidente, você já mandou o vídeo para a gente, da Manaus, que você quer para o futuro? Eu gostei, eu gostei. Gostou do quadro? A gente tem que participar disso aí, realmente, para... Mas eu vou fazer aí meu vídeo, sim, com certeza. Vai fazer o vídeo? Eu vou esperar, então, hein? Vou mandar para vocês. Tá certo, a gente vai esperar e vai mostrar agora o que os nossos telespectadores querem da Manaus para o futuro. O futuro que a gente precisa ir para o nosso bairro é um posto de saúde, uma creche que não tem, porque a gente quer consultar as crianças, tem que ir lá para o Novo Israel, aqui não tem nada. Remédio também, a gente vai na casinha, não tem remédio na casinha. É isso que a gente quer ir para o bairro, melhora nas ruas, né? Porque está tudo cheio de buraco, as ruas e tudo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você, uma entrevista sobre a repercussão aí desses escândalos no interior do Amazonas. São 6h42, a gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri